E aí pessoal, a pré-temporada do Grêmio e a importância dela para três jogadores. A aposta do Grêmio neste ponto e um atleta em especial merece a nossa consideração. Vou mostrar algumas coisas para vocês em relação até mesmo dos valorizados atacantes que o Inter está trazendo. Vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, atenção de vocês para a Copinha. E na Copinha, é claro, KTO. Eu estou fazendo todos os dias, e eu disse que eu começaria lá no primeiro dia, todos os dias eu faço a minha acumulada. Pego todos os jogos da Copinha do dia, boto os vencedores, até o final da Copinha eu acerto. Copinha é KTO. Te diverte, cara. Te diverte. Dá essa torcida, faz isso. Eu coloco todos os dias os resultados. Não, não. Resultados iguais. Eu boto meus times ali e estou torcendo lá na KTO. O Grêmio está indo muito bem. Tem jogo do Grêmio por aí. Faz esse exercício aí e vamos ver se você conhece futebol. KTO.com. Não tem aplicativo. É KTO.com e você vai se divertir. E claro, bota lá o CCD20 para ganhar um bônus de 20%. Gente, a pré-temporada. O Grêmio contratou alguns jogadores, nós já falamos sobre isso, sobre os investimentos e o que isso representou também na relação dos jogadores. O Grêmio, essa história, eu falei sobre isso antes, essa história de que o Grêmio gastou nada, que o Inter gastou uma Babilônia. Aí tu vai para a prática, o Grêmio contratou jogadores. Mas o Grêmio tem alguns atletas, alguns atletas, que são jogadores que vão evoluir muito em relação a eles próprios. O Grêmio aposta muito no crescimento de três jogadores e a gente pode acrescentar um quarto jogador. Mas três, especialmente, vão crescer demais neste ano, em razão exatamente desse primeiro trabalho. O primeiro deles, JP Galvão. Ele vai crescer. Chegou em meia temporada, já deixou claro que teve dificuldades físicas no segundo semestre, chegou fora de forma, chegou muito abaixo do que deveria. Outro jogador, Rodrigo Eli, o zagueiro pela direita, o zagueiro titular do Grêmio nesse momento. Jogador que tem bom histórico na Europa, bom histórico na Europa, e que conseguiu chegar aqui, deu a contribuição, se lesionou. Ele deve melhorar muito também em relação ao que a gente viu naqueles últimos meses do ano passado. Outro jogador, e aqui um ponto que pode ser fundamental para o crescimento do Grêmio, Carbajo. Melhor jogador do futebol uruguaio no ano passado. No ano retrasado, no ano de 22. Fez uma temporada abaixo da expectativa no Grêmio. Mas sofreu desde abril do ano passado. Abril do ano passado. Ele sofreu com uma lesão no pubis, uma dor no pubis. Fez a cirurgia. Já está treinando. Começou a treinar. Hoje ele já está em Porto Alegre treinando com seus colegas. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ter um período importante para ele voltar a jogar o que a gente espera. E esse é um jogador. E essa é uma aposta importante que o Grêmio desenvolve. Outro ponto que eu separei aqui, e eu acho importante da gente colocar, é com relação ao JP Galvão. O Grêmio, imagina vocês eu dizendo que o Grêmio está contratando um cara que está há oito anos no futebol europeu, que jogou, foi o centroavante da seleção italiana, que jogou no campeonato, só no campeonato italiano, ele jogou quase 300 jogos, fez quase 100 gols no difícil futebol italiano. Imagina se eu estivesse falando isso agora, e dizendo que esse jogador está chegando para o Grêmio. Aí eu complemento dizendo o seguinte, é um cara que tem na carreira, ele tem, deixa eu pegar os números exatos dele aqui, ele tem 115 gols, 115 gols na carreira, o JP Galvão. Ou seja, um goleador, um centroavante. O Inter, por exemplo, está trazendo dois jogadores que são muito valorizados, que estão aí com pinta de super estrelas. Um deles, o Alário, tem 107 gols na carreira, é mais jovem um pouco. E o Borré tem 105 gols. Ou seja, o JP mais velho, é verdade, um pouco, tem 31 anos, ele fez mais gols até o momento que ambos os jogadores, apesar desses jogadores terem atuado um pouco de jogos a menos, é preciso dizer isso. Mas não é tão diferente assim a relação dos jogadores, tá? Não é tão diferente assim. Melhor temporada, por exemplo, do Borré, tem 42 jogos e 22 gols. Melhor temporada do Alário, a do Borré em 2020. 42 jogos, 22 gols. A do Alário é em 2000 e... Vamos ver aqui a melhor temporada do Alário. 2017, ele tem 37 jogos e tem 16 gols. E a melhor temporada do JP Galvão, em 2020 também, ele tem 39 jogos e tem 19 gols. Ou seja, o Borré nesse ponto é um pouquinho melhor, mas não é muito melhor, não. Ele tem 3 gols a mais e 3 jogos a mais. Então, pra gente ter uma ideia de como essa representação, ela muitas vezes, ela é também uma maneira da gente ser muito intenso na hora de analisar. O JP Galvão tem uma mostragem ruim aqui, é preciso dizer isso, e o torcedor tá muito impactado por isso. Mas se a gente entender também o que aconteceu nesse processo, a gente vai valorizar o que esse jogador pode dar. É um jogador que tem participação em seleção brasileira de base, tem participação na seleção italiana como centroavante, é um cara valorizado no futebol italiano e que veio pro Grêmio da Turquia sendo um jogador importante lá. Sendo importante lá. Então, é preciso só pra gente analisar isso. Analisar isso, entender isso. Tem que mostrar aqui? Óbvio que precisa mostrar aqui. Óbvio que precisa. Mas, vamos entender o contexto. Se eu apresentasse pra vocês esse jogador, Atlético Mineiro, Palermo, Santos, Estoril, Cagliari, Fenerbahçe, Grêmio, com esse número de gols, você estaria dizendo o quê? Se hoje chegasse um nome lá, Zezinho, com esse histórico aqui, jogou na seleção brasileira, jogou na seleção da Itália, com 31 anos, o que que tu estaria dizendo? É a verdade. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, vamos entender, vamos pensar. É importante pensar. É muito importante pensar. É aí que as coisas podem, de alguma maneira, aparecer pro Grêmio. A pré-temporada pode ser determinante. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.